Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Oh Deus, verdade e força, que o mundo governais. Na aurora ao meio-dia, a terra ilumina. De nós se afaste a ira, discórdia e divisão. Ao corpo dá em saúde e paz ao coração. Ouvi-nos, Pai bondoso, por Cristo salvador. Que vive com o Espírito, convosco pelo amor. Vossa palavra é uma luz para os meus passos. Ó Senhor, estou cansado de sofrer. Vossa palavra me devolva a minha vida. Que vos agrade a oferenda dos meus lábios. Ensinai-me, ó Senhor, Vossa vontade. Constantemente está em perigo a minha vida. Mas não esqueço, ó Senhor, a Vossa lei. Os pecadores contra mim armarão passos. Eu, porém, não reneguei Vossos preceitos. Vossa palavra é minha herança para sempre. Porque ela é que me alegra o coração. Acostumei meu coração a obedecer-vos. A obedecer-vos para sempre até o fim. Demos glória a Deus, Pai, óreo e potente. E a Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito. Pelos séculos dos séculos. Amém. Quem me segue não caminha em meio às trevas. Mas terá luz da vida, diz Jesus. Amém. Quanto a mim, eu sou um pobre e infeliz. Socorrei-me sem demora, ó meu Deus. Vinde, ó Deus, em meu auxílio sem demora. Apressai-vos, ó Senhor, em socorrer-me. Que sejam confundidos e humilhados Os que procuram acabar com a minha vida. Que voltem para trás, envergonhados Os que se alegram com os males que eu padeço Que se retirem humilhados para longe Todos aqueles que me dizem é bem feito Mas se alegrem em vós e rejubilem Todos aqueles que procuram encontrar-vos E repitam todo dia, Deus é grande Os que buscam vosso auxílio e salvação Quanto a mim, eu sou um pobre e infeliz Socorrei-me sem demora, ó meu Deus Sois meu Deus libertador e meu auxílio Não tardeis em socorrer-me, ó Senhor Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Quanto a mim, eu sou um pobre e infeliz Socorrei-me sem demora, ó meu Deus O Senhor não julgará pela aparência Mas com toda justiça e equidade Nós vos louvamos dando graças, ó Senhor Dando graças invocamos vosso nome E publicamos os prodígios que fizestes No momento que eu tiver determinado Vou julgar segundo as normas da justiça Fui eu mesmo que enfirmei suas colunas Ó orgulhosos, não sejais tão arrogantes Não levanteis vossa cabeça, ó insolentes Não levanteis a vossa fronte contra os céus Não faleis esses insultos contra Deus Porque não vem do Oriente o julgamento Nem do ocidente do deserto ou das montanhas Mas é Deus quem vai fazer o julgamento O Senhor exalta um e humilha outro Em sua mão o Senhor Deus tem uma taça Com um vinho de mistura e rebriante Deus lhes impõe que até o fim eles o bebam Todos os ímpios sobre a terra Hão dissolvendo Eu, porém, exultarei eternamente Cantarei salmos ao Senhor Deus de Jacó A força dos iníquos quebrarei Mas a fronte do homem justo exaltarei Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém O Senhor não julgará pela aparência Mas com toda justiça e equidade A caridade não acabará nunca As profecias desaparecerão As línguas cessarão A ciência desaparecerá Com efeito O nosso conhecimento é limitado E a nossa profecia é imperfeita Atualmente permanecem estas três coisas Fé, esperança, caridade Mas a maior delas é a caridade Sobre nós vem a Senhora a vossa graça Da mesma forma que em vós nós esperamos Deus onipotente e misericordioso Que nos dás novo alento no meio deste dia Olhai com bondade os trabalhos começados E perdoando nossas faltas Fazei que eles atinjam os fins que vos agradam Por Cristo nosso Senhor Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus